Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje a caminhada vai ser aqui na praia. Eu tô hoje aqui no bairro de Jacaraípe. Jacaraípe, aqui na serra. Já caminhei, dei uma caminhada agora de 13 quilômetros. Vim lá de Jardim Limoeiro até aqui a pé. Uma boa caminhada. Um pouquinho cansado, mas tô. Tô aqui naquela... Vou passar aqui em frente aquela famosa placa que tem em todo lugar, né, olha aí. É isso aí, ó. Tá aí, ó. Em frente. Tem um pessoal ali que já tá fazendo educação física ou alguma coisa. Vou dar uma filmadinha aqui por perto aqui. Pra vocês aqui. Uma coisa rápida. Já tem aqui a beira da praia. Aqui é a praça principal aqui de Jacaraípe, né. Vamos até ali os barquinhos. Deixa eu inverter a câmera que fica melhor. Deixa eu dar uma invertida aqui. Só um minutinho aí. Volto já. Pera aí. Vou passar ali por cima ali. Vamos subir ali. Vou passar ali por cima da ponte. Vamos lá pro outro lado. Vou dar uma filmada rápida aqui pra vocês. Depois de uma boa caminhada, 13 quilômetros. Bora dar uma descansadinha. Pegando esse cheirinho aqui do mar. Coisa gostosa. Os barcos estão chegando, tá vendo? Os barcos. Esse aqui é um canal do rio que entra água. Muito legal mesmo, gente. Olha aí. Vou ver se eu vou até aquela beira lá. Dar uma sentada lá, descansar um pouco. pra poder voltar. E essa é a praia de Jacaraíbe. Tudo isso aqui é praia. Aí, pra vocês aí. Muito bonito. Muito lindo, né. Muito bonito. Bora ver se eu vou lá naquela beirinha lá. Dar uma olhada lá. Filma lá pra vocês lá. Tá aí, pessoal. Chegando aqui agora, tá aqui. Essa é a praia de Jacaraíbe. É. Essa é a praia. A maré tá descendo. Muito bonita, né. Já caminhei essa orla todinha. Até lá o final. Dei a volta por lá. Fui sair lá, não sei pra onde. Fui pra uma outra praia. Não sei se é... Me lembra agora o nome. Me lembra agora o nome. Nova Almeida, parece. A próxima praia. Eu fui até lá. Muito legal mesmo, gente. É isso aí. Vou agora, como eu falei, aqui na pedra. Vou dar uma subida aqui nessas pedras aqui. Vou até ali. A beirinha ali. Que eu tô afim de dar uma pescada. Quero pescar. Não hoje. Eu vou programar aqui uma vinda pra cá pra mim pescar. Aqui nessa área. Bora lá em cima. Lá pra ver. Vamos lá. Lá pra ver. Lá pra ver. Lá pra ver. Lá pra ver. É grande. É grande. Acho que foi só um. Só um? Só um? Que joia, cara. Legal. Não vai ter nada pra garçar, não. Acho que é grande, deixa eu ver. Poxa, uma pena não tá lá do outro lado. Olha, é grande, rapaz. É grande, hein? É isso aí, pessoal. Deixa eu chegar até ali a beirinha ali. Vamos lá. É isso aí, pessoal. Hoje, terça-feira, dia 30 de janeiro de 2024. Parabéns, tá bom? Parabéns, tá bom? Parabéns, muitas felicidades. Deus te abençoe aí, tá bom, meu irmão? Um abração e um beijo. Um beijo também pra vocês, Helena. Deus abençoe vocês. Então, é isso aí, pessoal. Cheguei agora aqui no final das pedras, né? Vai ser a orla todinha, tá vendo? Muito bonito. Aqui, eu ia ir pelo outro lado, mas o outro lado é muito longo, tem que atravessar a passarela. Tá bom? Mas eu vou vir pescar aqui, nessas pedras aqui, depois do dia 1º. Tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Esse foi um vídeozinho rápido que eu fiz pra vocês. Um grande abraço pra todos. Um beijão. Que Deus abençoe vocês. Fiquem todos na santa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Um beijão pra todos.